Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com a senadora Rose de Freitas e nós vamos falar sobre o projeto de autoria da senadora que está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. O tema diz respeito ao uso de estradas que estejam em obras, não é isso senadora? Ou danificadas, ou com aviso de que há perigo logo à frente porque a estrada desbarrancou, porque houve uma rachadura na estrada. Ou seja, são critérios para uso específico de alguma estrada. Exatamente, porque na verdade falar por esse assunto agora é um tanto sofrido para nós do Estado do Espírito Santo, porque nós tivemos dois acidentes horríveis, com 20 mortos, agora 11 mortos, no mesmo trecho de uma única BR, que está com um contrato firmado, que está em construção ao longo de quatro anos e que deveria ter havido uma duplicação e não aconteceu. E tem aí, eu vou voltar ao Ponto do Abelho e falar, uma MP que foi enviada para rever todo esse nível de investimento nessa estrada, porque você ter uma estrada como essa BR-101, que toca, corta o Estado do Espírito Santo todinho, uma BR importante para o Brasil, sobretudo. E você ter um contrato que ao longo de quatro anos, ele apenas cobrou pedágio, parou os buracos que tinha na estrada, mas não fez a obra esperada, que era a obra estruturante. Então, isso é muito doloroso, porque nós acabamos de ter, há dias atrás, um acidente terrível, outro acidente, que vieram a falecer a maioria dos membros do nosso grupo de dança de Domingo Martins, jovens, que alegremente foram a Juiz de Fora fazer uma demonstração da sua cultura. E o que eu prestei atenção em tudo isso? As estradas no Brasil são horríveis, precisam ser recuperadas, as estradas começam e não acabam, se elas têm algum rompimento de trecho ou algum deslizamento de terra, aquilo ali cercado com alguns cones e fica um aviso sem nenhuma fiscalização. Então, quer dizer, o que se protege no Brasil muito é a questão de interesses empresariais, corporativos. A vida parece que não tem importância nenhuma, né? Então, quando eu fiz esse projeto, eu tentei regulamentar na reincidência de tantos acidentes, é dizer que tem que ter um horário específico para transitar nas estradas, nas estradas danificadas, das cargas, né? No caso desse acidente lá de Domingo Martins, foi um caminhão de carroceria que tinha várias lâminas de granito, a espessura, precisamente, não sei, estavam empilhadas num carro. Uma carroceria, né? Uma carroceria, que quando teve a colisão, ela se deslizou e foi antecipando vidas, né? Ficou espalhada pela estrada, só não morreu mais gente, porque um carro ainda conseguiu sair. Mas essa van que levava esses jovens que tinham ido a gente de fora dançar, né? Esse grupo de dança, a metade deles foram decepados por essas lâminas, essas placas de granito e a outra metade, para não, o motorista tentou desviar, bateu no caminhão de bebida e morreram carbonizados. É, uma tragédia mesmo. Uma tragédia que você cobra de quem? Alguém estava ali para dizer que aquele caminhão não poderia ter aquela carga, não era o caminhão, o veio condizente para levá-lo, ou então no transporte desses granitos, né? Qual é a hora que eles têm que transitar? Qual a condição que eles estão levando essa, conduzindo essa carga? São pedras de toneladas e toneladas e depois nós estamos aqui procurando um culpado. Tem vários culpados, vários. Então, o culpado é a BR que não tem sinalização, é o fiscal que não está ali para dizer que aquele pneu está careca, aquela carga está mal condicionada, não é isso? E depois que as vidas se vão, alguém vai refazer a vida dessas famílias que eternamente vão chorar os seus filhos, as suas mulheres, seus maridos? Vai? Não. Então, vamos tentar pelo menos disciplinar, né? O que eu fico pensando muitas vezes, eu quero te dizer, é que uma daquelas pessoas podia ser um presidente, uma presidenta, podia ser uma professora, podia ser um músico, né? Podia ser alguém na sociedade que com certeza contribuiria para formar uma família feliz, educar filhos. Então, eu fico pensando que fazer mais um projeto de lei, mas eu estou tentando, fiz, apresentei, que é naquela rodovia que tenha qualquer tipo de ameaça, que tenha trecho interditado e que não tem fiscalização, obrigatoriamente deverá ter e a carga que tiver que transitar por ali deverá ter um horário específico e não o horário do fluxo de trânsito como tem na BR-101, na BR-262, né? Que fez, acabou chocando. Foi na ultrapassagem, né? Que esse caminhão deu de frente com uma scanner com um daqueles caminhões grandes e eles acabaram... É como é só aquele efeito dominó, né? É, acabaram tentando se desviar e aí ocorreu tudo isso que eu estou contando. Mas esse é só um. O meu estado, só esses dois meses, foram 120 mortes. É, realmente. É do início do ano, aliás, até agora, 120 mortes. E eu acho que um país tem que ter o olhar para tudo, mas sobretudo para a vida do cidadão brasileiro. Nem a fome, nem o acidente, nem o desamparo, né? Nas tragédias como essa, você consegue encontrar nem palavras certas, nem atitudes certas. Então, esse projeto, ele vai obrigar a ter um horário específico para transitar cargas nessas rodovias, né? Nessas rodovias críticas, critérios para uso que ajudem... Não, pois é. Nesse caso aí de... esse trecho que deveria estar duplicado, olha como é complexo. E que não foi duplicado pela empresa durante esse tempo, que agora nós estamos exigindo o cumprimento do contrato e que ela faça a duplicação. Ou seja, é falta de fiscalização. Porque ela cobra pedágio há quatro anos, já arrecadou mais de 500 e tantos milhões. Ah, mas ela também usou 500... não importa. Quanto custam essas vidas? Alguém sabe dizer? Não tem preço. É, não tem preço. Então, nós não temos um tribunal que aplica penalidades para quem desculpe contratos com a população. E esse projeto vai prever isso? Vai. Punição para quem não culpa? Ele vai prever que qualquer acidente de qualquer natureza seja responsabilidade compartilhada. Se essas cargas transitarem nessas BRs danificadas sem a fiscalização devida, né? E a observância dos cuidados e ocorrer acidente, tanto da parte da fiscalização como da parte da responsabilidade pela rodovia, terão punição e multas. Tá certo? E essas punições são previstas no projeto? São previstas no projeto. Tanto as punições e as multas também? E as multas também. É um mecanismo de defesa que estamos tentando se mexer no bolso de alguém. É possível que eles se sensibilizem e saibam que não pode deixar passar. Como é que passa um caminhão que levando uma carga como aquela que aconteceu no conflito com as ambulâncias, um caminhão? Careca! Não teria alguém para dizer assim, olha, para esse caminhão. Para isso que tem os fiscais. Para isso que tem a polícia rodoviária. Mas, senador, a gente tem estradas que são BRs, a gente tem estradas que estão sob o cuidado do Estado, outras da União não tem, município. Esses três entes federativos tomam conta de diferentes estradas? E, pela lei, tem como atingir esses três níveis? Tem, pela lei. Porque tem as responsabilidades compartilhadas e separadas. Você pode imaginar que passa por um posto rodoviário federal e que as pessoas ali estão assistindo uma partida de futebol? Não pode imaginar que é isso. O que deveriam estar fazendo? E eu sei porque apoio, ajudei a reestruturar a polícia rodoviária federal, que queriam sair do transporte, que queriam ir para a justiça, foram para onde queriam. Portanto, tem que nos devolver isso com uma atenção redobrada, no cuidado da vida da nossa população. O Estado tem obrigações. Outra, todas as estradas estaduais se encontram com estradas federais. Entendi. Muitas vezes você vai encontrar episódios de pessoas que encontram um atalho em uma estrada de terra, que é uma estrada vicinal, para fugir do controle e da fiscalização. Mas isso também tem que ter punição, né? Nós temos que ter uma vigilância de quem vai por esse atalho, porque estão pelo atalho, para não expor sua carga, não expor a condição de transporte e a velocidade da trafegabilidade. E eu acho que é uma questão cultural, a gente tem que ter essa educação formada, para a gente cobrar responsabilidade, mas, sobretudo, para também não sermos capazes de produzir tanta tragédia quanto nós estamos vendo nas estradas brasileiras. Só para encerrar, mais uma vez lembrando, o projeto da senadora está na Comissão de Constituição e Justiça, onde já tem até designado relator, então já começa a discussão da matéria na comissão temática. Provavelmente chega a plenário ou ela é terminativa na comissão? Não, ela chegará a plenário. Ela chega a plenário. E nós vamos estar aqui para acompanhar a tramitação e ter mais notícias sobre o assunto. Essa vigilância da imprensa também é muito importante até para acolher subsídios da população, dos ouvintes, telespectadores que acompanham o programa de vocês. Ainda mais aqui que nós temos 0800, como a gente anuncia no encerramento, que é uma possibilidade de comunicação com os nossos telespectadores. Senadora, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento e você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. Para isso é 0800-612211, uma ligação gratuita. Eu lembro também que você pode rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico. senado.leg.br.tv Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto